Um elefante glotone amado fati. Parou alguns camiones em la carretera. Em la provincia de Chachuengsa, em Telandia. Para roubar las deliciosas canhas de azúcar. De acuerdo con los locales. Eu ezo um elefante salvaje peruvuelve. Cada ano é esta areia para roubar sua golosina favorita. Concha de sumadre. Que glotone.